Tchua, 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 tchua Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Deixa os braços a desgoverna, deixa os braços a desgovernar Faz o passo, faz o passo indorromano Mas é aquela sarrela, 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 sarrada no ar Faz o passo indorromano Mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano Mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do romano Mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano Mas aquela sarrada no ar Quase o passinho do Romano, mas aquela sarrada no ar Esse é o DJ Marigno, ele vai te pegar Quase o passinho do Romano, mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar É o terror do Youtube É nóis